Bora ver aqui, ó. Tá fácil. Cris, meu cabelo. Oi, gente! Tamo na Rural. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Essa é a Cris. Cris Lanche. Temos Cris Bacon, Cris Salada e Cristina. Nossa menina do som, barra, é, menina que tá nos alimentando aqui. Ela que ofereceu. Motorista. Tudo, é? Cris Tudo. Cris Tudo. Indica Poças. Indica Poças. Olha o carro. Fernanda Fernandes. Eu. Nossa cantora. Oi, mãe. Anitta não é nada perto dela. Passarinha ali. Não. Passarinha. Fábio de Paula. Olá. Nossa filmmaker. Sou eu. E aí, galera. Nós, hoje, usamos muita tecnologia pro... Entra aqui todo mundo. Ai, que lindo. A gente parece os Backstreet Boys, só que com girls. Ah, tá. Vai matar. Backstreet Boys, girls. Com girls. Nós, hoje, estamos fumando... Cris, meu cabelo. Cris, meu cabelo. Ai, que saudade de você. Amores fortes não merecem os meus temas. É cobertor. Dos mesmos produtores de Amores Fortes. É... Eu vou... Que fortíssimo... Café... É... E Café Coroma de Mulher também. É isso aí. Hashtag... Pessoas são pessoas. Pessoas são pessoas. É... E é isso. Espero que vocês possam curtir, compartilhar e etc. Ele me disse vai. Eu disse... Já vou. Vou. Tô filmando. Vai. Vai. Dá o play. Ah, vai ter que botar a 100. Vamos lá. Passou, hein? Ih. Diretora. Começou essa porra. Começou essa porra aí. Começou essa merda. Animação. Olha essa, galera. Isso aí. Goal. Wow, wow, wow. Meu cabelo tá ficando legal. Eu tô achando que ele saiu lindo de casa. Mas tá com o cu. É que aqui eu já botei o efeito. Cabelo legal. Aí já sai aqui. Show. Hum. Seguradas fracas não. Seguradas fracas não. Vai. Tá bom. Meu cabelo. Tá alto. Olha a árvore lá. Bonita, né? Hum. Bonita, bonita. Verdade. Podia gravar lá. Aí todo mundo se olha assim. Fudeu. Vamos, então? Vamos. Pode? Primeiro teste. Para ver se vai dar certo. Opa. Ô. Opa. Ficou legal? Mais ou menos. Tô tremendo. Não tá estável. Não tá estável não? Ih. O que que tu achou? Ih, cara. Calma, velho. Não pergulha não, velho. A gente tá assistindo. Eu tenho só. Eu tô tanto que não tá nem tocando. Ele foi embora. Liga aí. É isso. Ele foi embora. Ele já tá filmando, tá? Já. Aí cê anda, tá, Nana? Tem que andar? Ele falou isso. Ah, tem que andar? É, pode dar uma andada. Terminamos. Mais uma filmagem. Um clipe no canal de Yves Lamego. Isso aí. Muito bom. Estamos indo pelo carro. Estamos começando a se ver. Por trás do vídeo. Uou, por trás do vídeo. É isso aí. E oi, que saudade de você. Debaixo do meu cobertor.